E aí, galerinha, vocês têm que assistir o Carro do Céu dia 26, que vai passar um episódio muito legal lá na Vila Belmiro. A gente gravou lá jogando bola, a gente gravou com o Neymar, a gente fez um show lá. Vocês não podem perder, vai ser muito legal. Não percam! A gente gravou lá. A gente gravou lá.